Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glogue. Hoje quero-vos falar, obviamente, do encerramento do Stadia. Se aqui tivemos há 3 anos, mais ou menos, a revelar, digamos assim, a experimentarmos o serviço de Cloud Gaming do Stadia, a Google fechou esta semana os seus serviços, já tinha anunciado no fim do ano passado, mas esta quarta-feira, dia 18, parece ter sido o dia negro para os videojogos, foi os experimentos da Microsoft e agora também o Stadia que chegou ao fim. Enfim, claramente a Google tinha a tecnologia nas mãos, fortarmos aqui de elogiar como era bom jogar em streaming a partir do Stadia, bem melhor que o serviço de Xbox, não tenho dúvidas, pelo menos na comparação direta daquilo que eu experimentei aqui em casa. Joguei em live streaming o Hitman e o Assassin's Creed Valhalla e as pessoas que assistiram nem sequer toparam que eu estava a jogar em Cloud Gaming no Stadia, tal a qualidade de imagem e fluidez do serviço. Enfim, é uma pena, sempre elogiámos aqui a qualidade do serviço em termos técnicos, obviamente a qualidade do serviço, digamos assim, da promoção e da distribuição e dos conteúdos foi uma porcaria. A Google nunca percebeu o negócio, nunca foi um, digamos assim, um projeto megalomaníaco quando criou não só a plataforma, mas também criou equipas internas, foi buscar muitos nomes, foi buscar o veterano Phil Harrison que esteve à frente da Sony, da Microsoft, da Atari, para liderar esta divisão, sai de mãos abanado também, foi buscar a Jade Raymond para construir um estúdio, enfim, outras pessoas, a Queen Swift também, foi buscar vários nomes à indústria para produzir conteúdos. A única coisa que tivemos exclusivamente para o Stadia foi um jogo chamado Guild, do estúdio Tequila Software, felizmente eles já anunciaram que vão adaptar o jogo a outras plataformas, portanto não sabe perder neste limbo que foi o Stadia, mas claramente que a Google não entende o negócio, não percebo, as pessoas contrataram Phil Harrison que é tão experiente nesta indústria, não foi capaz de ter o poder de dizer isto, é para dar frutos internamente, dar frutos daqui a uns anos, parece que se quer resultados, obviamente, imediatos e depois não foi a capacidade de convencer os jogadores a investir em nada, portanto isto é um problema também do negócio, pagar-se o mesmo preço, 100 ou 70 euros por um jogo em cloud gaming, do que pagá-lo fisicamente, ou mesmo digitalmente por uma biblioteca das plataformas tradicionais, Steam e das consolas, foi um bocado difícil, não havia obviamente vantagens, pelo menos em termos de descontos, os preços eram os mesmos e obviamente nunca foi muito fácil de captar jogadores. O serviço Gold ou o Pro ou o Google Pro ou o serviço de subscrição mensal estava longe também de ser muito aliciante em termos de oferta e portanto o serviço andou sempre às caminhotas desde o início, porque a promessa aqui ia melhorando até deixar de ser, até a Google ter decidido fechar os seus estúdios internos, pedir a malta toda que lá tenha estado e só obviamente disponibilizar a plataforma para terceiros poderem colocar então os seus jogos. Chegámos então ao fim do Google Sedia. As boas notícias é que muitas vezes lemos que estamos aos oferecidos serviços, os jogos são nossos, digamos assim, enquanto estão disponíveis nas plataformas e isto veio contrariar um bocadinho aquilo que nós pensávamos, que é nós quando compramos um jogo digital estamos a comprar uma licença de utilização e obviamente estamos a ler e a concordar com o disclaimer, digamos assim. A Google, neste aspecto, parece-me ter sido bastante honesta de reembolsar tudo. Eu fiquei bastante admirado. A única coisa que a Google não reembolsou pela investigação, pelo que eu escrevi no Subtech, são as mensalidades que as pessoas pagaram obviamente pelo serviço Pro. Todas as aquisições de jogos, imaginem vocês no primeiro dia que compraram o Assassin's Creed, logo no início, há mais de dois anos, eles reembolsaram todo o dinheiro que as pessoas compraram e estamos a falar de uma forma proactiva e automática. Ou seja, os jogadores, por norma, nem sequer têm que... Eles até pedem para não contactar os serviços de apoio ao cliente, porque não têm a capacidade de responder e eles próprios, de forma automática, se compraste um jogo pelo teu cartão de crédito, do multibanco, vais ter reembolsado automaticamente na tua conta, se calhar nem estás à espera, vai-te aparecer dinheiro na conta de coisas que compraste no Stadia. Isto é o plano, pelo menos no papel, não sei obviamente se eficazmente isto está a acontecer, mas no papel foi isto que, se vocês forem visitar o site oficial e verem o FAQ deles, as perguntas mais frequentes, vão lá ver que eles não só rimbam, são os jogos, como também as microtransações, portanto, subscrições dos serviços, dinheiro que vocês tenham comprado, currency dentro do jogo, enfim, tudo o que são ativos digitais comprados a partir da loja do Stadia serão reembolsados automaticamente. Hardware, a mesma coisa, se vocês investirem num comando, eu tenho ali um comando que a Google me ofereceu, o comando iotardware, mais os acessórios que o Stadia lançou, podem ser reembolsados, vocês só têm que ter a prova de compra e isso é tão aí que tem que agir de forma ativa, os utilizadores têm que provar que compraram, serão reembolsados. Não precisam devolver o comando, portanto, é uma mais-valia, vocês vão ser reembolsados por algo que vão ficar com ele. Portanto, eu estou a ver aqui boa fé da Google, meteu os pés pelas mãos nestes três anos de serviço e está, obviamente, a tentar sair disto da forma mais limpa possível. Há aqui também a situação de o que fazer, digamos assim, o que fazer com os jogos que investimos, imaginem um Assassin's Creed Valhalla, que temos dezenas de horas, sei lá, outros, descem e criámos personagens, Assassin's, o Hitman, portanto, estão a ser feitos mecanismos, e já não tem muito tempo, portanto, para migrarem a Rockstar, também, por causa do Red Dead Redemption Online, vocês têm que chegar aos respectivos sites, procurarem como migrar do Stadia, vocês podem recuperar os jogos, podem recuperar também os vossos personagens e todos os vossos ativos digitais, digamos assim, dos respectivos jogos, para a vossa conta de preferência, normalmente o PC, mas há algumas que estão a dar hipótese de utilizarem noutras plataformas. Em relação ao comando, acho uma coisa muito interessante, o comando, praticamente, fica inutilizado, porque o comando tem uma tecnologia especial, fruto da tecnologia cloud gaming, que conecta-se diretamente ao PC, através do Wi-Fi, ou seja, o comando não contacta com o PC, mas diretamente ao modern Wi-Fi, por Wi-Fi, ligado à vossa rede doméstica, para diminuir, obviamente, a latência nos jogos que jogarem no Stadia. O que é que acontece, é que eles, agora, com o fim do serviço, lançaram um firmware, que já podem sacar, e até a fim do ano, portanto, até o 31 de dezembro, para poderem fazer essa transformação, se tiverem esse comando, porque o comando fica inutilizado, porque é, lá está, exclusivamente para ser utilizado em Wi-Fi, vai transformar o firmware, anula a ligação Wi-Fi, deixam de poder utilizá-lo como Wi-Fi, portanto, se tiverem outros planos para ele, eu acho, não sei se dá para fazer mais alguma coisa no comando em Wi-Fi, a partida, se tiverem outros sistemas que querem, é um comando diferente, mas transforma-se, então, ativa-se a conectividade por Bluetooth, e vocês podem utilizar o, obviamente, como um comando PC, um comando Xbox normal, e, portanto, é mais um comando que ganham neste caso, e é isto, malta, é uma pena, um serviço tão bom, um serviço, pronto, que estava ali, ninguém o utilizava, porque não havia conteúdos, eu usei bastante, ainda fiz algumas reviews de jogos, a partir do, do Stadia, e é uma pena que o serviço, se perca, desta forma, será que isto vai indicar, que o futuro não passa, afinal, pelo Cloud Gaming, eu acho que não é, não é, bem verdade, passa sim, a Google é que não soube gerir, e o que me faz mais confusão, no meio de estúdio, me deixa, não é revoltado, mas, triste, porque é que simplesmente, as coisas não resultam, fecham-se, como é que não há interessados, em comprar esta tecnologia, estamos a falar, de tantas empresas, que se estão a lançar, no Cloud Gaming, a Netflix, que quer um serviço, de Cloud Gaming, não vai comprar, não faz uma parceria, com a Google, do género, nós fizemos isso, vocês têm tecnologia, fazemos uma parceria, nós exploramos a plataforma, vamos integrá-la, na nossa página, imaginem, vocês estarem a ver uma série, e de repente, apetece-vos dar um tirinho, aparece-vos lá uma sugestão, olha, joguem este jogo, está no, no Netflix, Stadia, whatever, seja o nome, e vocês, a partir da vossa televisão, só têm o comando, tenta fazer isto, mas a Netflix, está, a papá terreno, digamos assim, a mandar-nos, da plataforma, se tivermos, obviamente, uma subscrição, de ir buscar jogos, para telemóvel, não é a experiência, que eu quero, não é a experiência, não é isso que me vai, deixar mais tempo agarrado, à televisão, que é o que a Netflix quer, e portanto, era um passo, espetacular, a Netflix, neste caso, é um exemplo, outras empresas, poderiam ter adquirido, esta tecnologia, que é muito boa, só quem não experimentou, não sabe o quão bom é, o tão bem que funcionava, digamos assim, os jogos, a bombar, no Stadia, e portanto, a Netflix passou a olhar ao lado, este negócio, não entendo, como será, no futuro, poderá acontecer, fica aqui, se estão se ouvindo, ouviram aqui, primeiro, e pronto, malta, fazer aqui, obviamente, a nossa despedida, eu que trouxe, vários conteúdos, de forma bastante, interessada, no Stadia, e, acaba, obviamente, de, de morrer, no serviço, digam nos comentários, se vocês usavam, se chegaram a experimentar, o Stadia, o que é que vocês achavam, do serviço, se a Google, se precipitou, se, deixou passar, uma grande oportunidade, e se vai arrepender, no futuro, digamos assim, quando, o Cloud Gaming, for a cena, se é que vai ser, digam nos comentários, não se esqueçam, de deixar aquele like, para apoiar este vídeo, obrigado mais uma vez, por assistirem, e vemos no próximo vídeo, grande abraço.